Já estamos de volta com o Show da Terra, com a apresentação do Ad. E assim a gente vai seguindo, esse é o nosso programa Show da Terra, gravado aqui pro Canal 9 e também na Rádio Onda Viva FM, 105,9 nos oferecimento do melhor espetinho de Marília, que é o espetinho do Elias. Daí tem três barracas servindo você e toda a sua família, o melhor espetinho de Marília é o espetinho do Elias. Vamos chamar a próxima atração então, tudo certo? Agora nós vamos receber esse menino que grava comigo, que dita o programa Show da Terra, e agora o Lucas tá aqui junto com nós, trabalhando firme no pé do eito. Um abraço, viu Angélica? Valeu Ana Júlia. Um abraço então pra todos vocês. Vamos trazer os meninos, o Morales e o Paneles. Pode surtar o trem, vai lá! Vamos aqui! Boa noite! Alô Marília Japão Peste! Boa tarde! Boa tarde! O sapato doido nos correm chorar, que é um solteiro lagar. Pó pegar! Mas arrebenta a porteira, vendemos toda a boiada, gastamos tudo em gelada. Pó pegar! Quando mais chega, chegando, vai que até o bicho pulando soco, vai ter um garrão. Pó pegar! No batidão arrojado, na endança bem agarrado, na seta de tomo lá, pra não escapar. Pó pegar! Pó, morre de pó, deixa pó pegar! O daqui vem de lá, pó pegar! Hoje é noite, tá bom, e o bailão vai bombar. Pó pegar! Pó, morre de pó, deixa pó pegar! O daqui vem de lá, pó pegar! Hoje é noite, tá bom, e o bailão vai bombar! É pra chegar! Segura garpeiro! Segura garpeiro! Hoje é pra gente, esse é o batidão do rolarzado, parneiro! Deixa cá! Recebe o tipo safado, doido nos correm chorar, que é um solteiro lagar. Pó pegar, nessa área preta porteira, bebendo toda boiada, gastando tudo em gelada Pó pegar, quando nós chega, chegando na quinta, o bicho pulando, subindo aqui no garoto Pó pegar, no batidão arrujado, na dança bem agarrado, nós sempre é de todo lado pra não escapar Pó pegar, pó morde, pó beijar, pó pegar, outra que vem de lá, pó pegar Hoje a noite tá bom, meu bailão era pra pó pegar Pó morde, pó beijar, pó pegar, outra que vem de lá, pó pegar Hoje a noite tá bom, meu bailão vai bombar Solta a batida que eu quero dançar, meu coração sertanejo a negra O som da viola não pode parar, não pode parar, não pode parar Gosto do bala, eu desci, batidão, marco o passo no meu coração Se a moça linda procura a paixão, pó pegar Pó morde, pó beijar, pó pegar, outra que vem de lá, pó pegar Hoje a noite tá bom, meu bailão vai bombar Pó pegar, pó morde, pó beijar, pó pegar, outra que vem de lá, pó pegar Hoje a noite tá bom, meu bailão vai bombar Pó morde, pó pegar, outra que vem de lá, pó pegar, outra que vem de lá, pó pegar A dupla Morales e Parnel está pela primeira vez aqui se apresentando No Japão Fest pra todos vocês Se eles deixassem, nós íamos até 6 horas da manhã, eu não ia Eu não ia, eu não ia fazer Eu fiz ele aqui com a galera pra dançar Nós não tem horário não, vai até amanhecer o dia Obrigado Morales e Parnel Você acabou de assistir O Show da Terra Com a apresentação do Ad